Olá meus amores, então hoje já é terça-feira, acabamos de chegar em casa E graças a Deus, estou muito cansada hoje gente Então, minha casa está arrumada, estou no lugarzinho Eu já tenho um marido jogado fora do lugar Boa noite amor, boa noite pessoal Bom, o rack também está arrumado, chinelos no cantinho Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu esqueci de mostrar No dia das namoradas, olha o que a Marlon me deu Quem me segue lá no Instagram já viu na época o chinelo, até o chinelo é Mickey e Minnie Aqui está arrumado, só tem assim uma chave para guardar, um controle para guardar Tem uns papéis ali de igreja para evangelizar, mas aqui está tudo ok A mesa tem coisas para guardar, uma aguinha, meu notebook, microfone, algumas coisinhas de mesa posta Chegamos em casa agora e o Marlon está fazendo um café para a gente lanchar para começar a noite Porque senão ninguém aguenta ficar com fome Pantelinha está aqui Hum, gostosa Ó Bonita Hum, delícia Aí eu vou lanchar e depois vou começar a atividade Ai gente, eu vou começar a costurar, hoje tenho que costurar, fazer janta, lava louça, secar e guardar Hum, hum Ai, estou cansada Sério Mas deixa de papo Antes de vocês começarem a assistir esse vlog Inscreva-se aqui no canal Ativa o sininho Dê like Compartilha o vídeo aí com todo mundo E me sigam no Instagram também Arroba Casinha da Fabiana Souza Mudei o nome do meu Instagram Porque agora virou um Instagram totalmente focado para casa Lógico que tem fotos minhas, looks e tal Só que o objetivo maior são coisas para casa O que eu estou comprando Produtos de limpeza Vida de casada e tudo mais Então me sigam lá no Instagram também Inclusive está rolando sorteio de um aspirador de pó Lá no meu Instagram Então para vocês participarem do sorteio Vocês tem que estar seguindo o meu Instagram Então é isso, gente Recadinhas dados Agora bora começar esse vlog Amores Malu e eu montamos uma mesinha posta Para a gente lanchar Já que a gente vai fazer janta agora Então aqui é o meu lado Eu coloquei minha caneca da Minnie Cafezinho Meu prato da mãozinha do Mickey E aqui tem biscoito cookie Que eu amo Meu porta guardanapo da Minnie Aí eu coloquei essa Minnie Minnie pequena O Mickey também O lado do Marlon Eu arrumei assim Eu coloquei a caneca do Mickey O shortinho dele E o porta guardanapo do Mickey E agora vamos lanchar Ah, e coloquei também O meu jogo americano Meu suplá de crochê E olha que mesinha mais fofa Para a gente lanchar Que bonitinho Agora partiu Lanchar Amores, hoje é quarta-feira Quando eu saio do trabalho Gente, nem vou aparecer para vocês Que eu estou com o cabelo arrepiado Porque eu cheguei do trabalho Deitei no sofá e apaguei Acordei quase ainda agora E eu passei na farmácia Comprei mais duas tintas Porque meu cabelo é comprido E eu vi que teve uma seguidora lindona Que pegou e falou Fabi, teu cabelo é comprido Tem que comprar duas tintas É verdade, gente Eu nem tinha pensado nisso no dia Aí eu comprei duas E vou pintar o cabelo novamente Para poder tirar o marsala Então esse aqui é o preto azulado É a mesma cor que eu pintei no último dia Eu não vou mostrar para vocês Como que eu pinto o cabelo Porque eu já tenho um vídeo aqui Vou colocar um pouco de creme Para pintar o cabelo E é isso Daqui a pouco eu apareço com o cabelo pintado Amores, eu pintei finalmente meu cabelo Eu coloquei em plástico Só para não escorrer Ainda mais porque eu coloquei mais creme Ó, toda pintada de novo Eu estou usando Usando vinagre de álcool Que uma seguidora falou que é bom Para tirar a mancha Aí já tirei um pouco do rosto Aproveitei Pintei a sobrancelha Pintei Amores, então eu pintei o cabelo Minha sala Eu estava dormindo no sofá Então o sofá está meio bagunçado Vou mostrar aqui para vocês Uma coisa Ah, Marlon foi lá na minha sogra Que ele foi buscar A ração dos nossos cachorros Porque como minha sogra Chega cedo do trabalho Então quando o rapaz faz a entrega Minha sogra que recebe E a minha sogra mora perto Bem perto daqui de casa Então Vou mostrar para vocês agora O que eu comprei hoje Hoje eu comprei Esse pacote de alho Alho Paguei cinco reais Foi até um moço lá do camelô Que é perto de onde está vendendo a plantinha Quem era aqui de Campo Grande Ali em frente A loja da Tim No começo do calçadão Então eu paguei cinco reais Por esse pacote Comprei biscoito Que o Marlon já detonou Marlon ama biscoito de goiabinha Eu também sou apaixonada Mas pelo visto O Marlon é mais apaixonado Porque o Marlon detonou E eu comi só três Compramos biscoito amanteigado E compramos esse daqui O de nata E o de goiabinha Eu amo os dois Gente, isso aqui com café Com café com leite Com chocolate quente Ai meu Deus do céu Eu amo demais Ignora de novo as unhas Toda manchada Então nós pagamos dez reais Por esses dois E comprei esse aqui cinco reais Aqui eu tenho coxa e sobrecoxa Já lavei Limpei Tudo bonitinho Tem tempero de alho Essa coxa e sobrecoxa É da marca Pif Paf E aqui Aquele creme de alho Que eu ensinei a fazer No último vídeo Eu vou colocar aqui Esse tempero Que ele é feito com alho Óleo e sal Vou colocar aqui dentro E vou colocar também Temperinhos Pimenta do reino Tudo direitinho Então vou temperar E daqui a pouco Eu vou colocar na airfryer Bom meus amores O Marlon chegou Ali o Marlon ali Ó Bonitinho Dá boa noite pro pessoal Boa noite galera Marlon chegou Aí ele tomou banho Jantou E eu tomei banho Eu comi um pedaço De frango só Com um copo de suco E tá bom Porque eu não janto E aí Gente Olha quando eu tomei banho Olha isso Ignora que tem o casaco Do Marlon ali no canto E o cabelo Ficou preto Agora eu voltei A ser morena de novo Gente eu tô toda boba Com meu cabelo Sério Aí eu fiz uma hidratação Com uma ampolinha Da Pantene Vocês já devem ter visto Por aqui Porque eu tenho vídeo Já mostrando Essa ampola Aqui no canal Então já fiz Uma hidratação Com ela E o cabelo Realmente gente Meu cabelo Como é longo Bem comprido Meu cabelo bate Até no bumbum Então tem que ser Duas tintas E naquele dia Sei que que deu Na minha cabeça Que eu comprei Só uma Mas tem que ser duas Então ó Agora tá bem pretinho Saiu as manchas Do meu rosto Ó E só ficou manchada As mãos E as unhas Mas isso aí Eu vou tirar Que eu vou pintar a unha E eu vou tirar Olá amores Hoje Já é quinta-feira E eu passei no mercado Só pra comprar Um detergente E esponja Porque a minha Já tava velha E aqui em casa Vocês sabem Que eu não faço Compras Mensal Eu não faço Compras Assim Aquela Comprana do mês Então é sempre Pra ter tudo fresquinho Tudo direitinho Aqui em casa A gente vai no mercado Todo final de semana Só que No final de semana Esquece de comprar Detergente E esponja Então Eu vou comprar Marlon Já pego uma aqui Ó Já pego uma E eu aproveitei Passei na farmácia Comprei esmalte E eu comprei Umas coisinhas Hoje pra fazer Mesa posta Vou mostrar pra vocês Agora Na farmácia Comprei dois esmaltes Eu comprei Esse daqui Da Ludurana Que é um Extra brilho E comprei Esse daqui Da Colorama Esse daqui Eu já uso Há muitos anos Não só Essa cor Outras Mas essa daqui É a minha favorita Da Colorama Que se chama Gabriele Então esse daqui Em vídeos antigos Vocês vão ver E aqui Eu paguei R$6,50 Pelos dois Então A base Custou R$3,50 Mas com desconto Foi pra R$2,50 E esse esmalte Gabrieli De R$4,50 Foi pra R$4,00 Da Colorama Então eu comprei isso Ali atrás tem Marmita na sacolinha E aqui Eu comprei Também algumas coisinhas Algumas coisinhas pra casa Eu era doida Por esse caixotinho Aqui Eu já tenho um Que eu peguei Com um rapaz Do camelô Um caixotinho Que vem com pinha Dentro Mas eu era doida Mas eu era doida Pra comprar um Também Então eu comprei Na loja de MDF Paguei R$4,50 Por esse Caixotinho Eu vou utilizar Ele na mesa posta Porque aí Eu vou pintar Direitinho Ou talvez Eu deixe dessa cor Mesma E aí Eu vou colocar Ketchup Mostarda Pra fazer mesa posta Tem maiores do que esse E tem menorzinho Eu preferi desse tamanho Mais ou menos A palma da minha mão Eu preferi esse tamanho Pra poder colocar Meu ketchup Minha mostarda E minha maionese Mas olha que gracinha Tem esse modelo E tem um modelo Que é só com duas tiras Eu que quis assim Com três tiras Tá vendo Muito fofo E comprei Tecido Comprei numa loja Do Beco Do Beco Ali Onde que vai pro Inter Gente Ignora que minha unha Tá toda manchada Do cabelo De ontem Aí eu comprei Esse daqui É tric... Tricolina Esse daqui É gorgorinho Tá vendo Ele é um tecido Mais encorpado Eu quis Esse aqui Porque vai ficar Na cor do meu aniversário Esse ano Eu não vou fazer festa Igual eu fiz no ano passado Porém Eu vou fazer Tipo um piquenique E aí vai ser Lá na Quinta da Boa Vista Meu aniversário É no dia 15 de agosto Mas eu vou comemorar Meu aniversário No dia 11 Se eu não me engano Que é num domingo Eu vou comemorar antes Porque no dia 15 Cai numa quinta-feira Então Eu trabalho Dia de semana Eu só tô de folga No domingo Aí eu comprei Pra fazer uma toalha De mesa Não de mesa Uma toalha de piquenique Aí eu comprei Esse se chama Gorgorinho E aí eu já aproveitei E cortei Dois pedaços Assim Redondinho Já cortei dois Pra fazer duas capas Pra suplar Cortei Já um pedacinho Aqui eu comprei Um metro Desse gorgorinho E aqui eu cortei Um pedaço Que sobrou Que aí eu vou fazer Também uma Bainha E aí vai servir Pra colocar dentro Dos caixotinhos E tal Ó Aqui eu coloquei Mais ou menos Só pra vocês verem E esse aqui Eu comprei Oxford Então eu comprei Meio metro Desse daqui Aí eu comprei Assim um xadrezinho Que eu vou fazer Aqui eu vou fazer Dois jogos americanos Quadradinho E aqui eu já cortei No formato Do guardanapo Que eu vou fazer Dois guardanapos O total desses Dois tecidos Deu R$11,95 Amores Olha o que nós Acabamos de comprar Ó Comprou açaí Eu sempre gosto De calda de morango Aí o Marlon Também colocou De delícia Um açaizinho esperto Olha isso Gente Como eu amo Como eu amo Açaí Olha Meu Deus do céu E agora eu vou Lanchar um pouquinho Enquanto isso Eu vou assistir No vídeo Olá Amores Hoje é sábado Marlon Marlon já está ali Acabado Detonado Minha coisinha Aqui só tem a tampinha Da minha câmera Tudo arrumadinho Aqui tem umas coisas Que eu comprei hoje Aí aqui Estão as minhas softboxes O computador Porque eu vou fazer Um trabalho agora No computador Aí ali tem dinheiro Carteira, celular Minha cozinha A única coisa que eu fiz Foi secar a louça E guardar Porque o Marlon Lavou a louça Aqui tem uma tinta Que eu estou retocando Uma manchinha ali Da parede Que tinha sujado E aí eu estou pintando Retocando Então ali é tinta Pia limpa A louça lavada Tudo Olha que tem plástico Para guardar Aí aqui Nós compramos Um pote de sorvete Aí compramos Esse biscoitinho Maravilhoso Que eu amo Compramos esse aqui Para picar No sorvete Cookie Eu amo cookie Gente, sério Amo Minha paixão é cookie E compramos Não tinha M&M Aí compramos o disquete Para colocar No nosso sorvete Então hoje A gente comprou Só isso Olha E a coisinha Aqui está O negócio de pizza Do Marlon E aqui está Assim A pia Chão limpinho Fogão Tudo limpinho Cantinho do café Também limpinho Casa toda ajeitada E agora Hoje é reina paz Eu vou trabalhar E sábado é dia de comer o que? Besteira Vamos comer uma pizza Coloquei para assar E vamos lanchar Pronto E finalmente Nosso lanchinho Está pronto Pizza A mesinha posta E coloquei Meu jogo americano Do Mickey Meu jogo americano não É suplá Aí aqui tem Um copinho Da Minnie Aqui tem Meu cachotinho Com ketchup E mostarda Um porta guardanapo Do Mickey Aí eu estou usando Hoje o guardanapo De papel Tem o meu Saleirinho Esse aqui é um saleiro Só que eu uso Para decoração da mesa Saleirinho do Mickey Esse é lá da Disney Foi minha amiga Andréia Dami Que trouxe para mim Que eu encomendei com ela Aí aqui do lado do marrom Tem o jogo americano O suplá Do Mickey Aí tem o nosso prato de pizza O copo Do Mickey A Coca-Cola Aqui temos Sorvete Aí eu coloquei na pia Do Mickey Essa pia também Veio lá da Disney E olha isso Gente Aí eu coloquei É um sorvete de flocos Aí eu coloquei M&M Coloquei Calda de chocolate E cookie picadinho Então essa é a nossa Mesinha posta Ah, coloquei Talheres vermelhos Para combinar Então essa é a nossa A nossa Alix more